Essa edição do Harmonizar é Simples, vai mostrar pra vocês como é que se faz uma massa recheada deliciosa. Eu vou fazer conchilione ou conchas recheadas com presunto cru, ricota e um toque de ervas, pra cobrir um molho de tomate bem suculento, gostoso. Esse é um preparo inspirado na Emília Romanha, já que eu tenho aí um produto fantástico daquela região, que é o presunto cru, o presunto de Parma. Esse é um dos produtos internacionais da Emília Romanha, ou seja, se come presunto cru, presunto de Parma, o mundo inteiro, delicioso, terro, perfumado, sal na medida, até doce, ou seja, uma coisa bem interessante. Vou preparar uma massa com ele, a Emília Romanha, bolonha famosa pelas massas recheadas, ali isso tem uma grande variedade, eu vou fazer uma massa recheada, não vou preparar a massa, comprei um conchilione já pronto, vou só cozinhar, rechear e fazer o molho. É um preparo gostoso, acompanha comigo que na volta eu dou uma dica bacana de vinho pra acompanhar. Vamos cozinhar. Para preparar os conchilhões de presunto de Parma, você vai precisar de 200 gramas de conchilhões ou conchas secas, você vai precisar de 150 gramas de presunto de Parma em fatias finas, 150 gramas de ricota fresca e também um punhado de salsa fresca picadinha. Você vai precisar de meia cebola picada, dois dentes de alho, um terço de xícara de azeite e 400 gramas de tomate pelado ou de polpa de tomate. Para finalizar, folhas de manjericão e 100 gramas de parmesão ralado, de preferência, parmigiano reggiano, o grande queijo da Emília Romã. Ferva 5 litros de água salgada e coloque os conchilhões para cozinhar. Enquanto isso, aqueça o azeite numa frigideira, dore o alho à cebola e acrescente a polpa de tomate. Tempere com sal e pimenta do reino. Deixe apurar por cerca de 15 minutos. Bom, gente, está aqui, olha. Já estão cozinhando os meus conchilhões ou as minhas conchas. O molho já está aqui apurando, já está tomando sabor. Agora vou preparar o recheio. Recheio a base de ricota e a base de presunto de parma. É muito simples, vou usar um pouquinho de salsa para dar frescor. Vou rechear as conchas assim que saírem e aí vou montar tudo num belo prato e levar para o forno para gratinar. Me acompanha nesse preparo. Gostoso de fazer, gostoso de comer. Vamos lá. Assim que os conchilhões estiverem cozidos, coloque na água fria para cortar o cozimento. Misture a ricota, o presunto cru e as folhas de salsa fazendo o recheio. Preencha a cavidade dos conchilhões com o recheio e vá acomodando tudo num pirex. Cubra então os conchilhões com o molho de tomate pronto. Espalhe folhas de manjericão e o queijo ralado. Leve ao forno para gratinar. Quando estiver dourado, retire e sirva quente. Gente, olha que bonito, que perfumado. Acabou de sair do forno. A gente sente aqui o aroma do tomate, o aroma frutado do tomate. Mas tem um aroma intenso, diferente. O manjericão dá perfume. Tem aquela coisa bacana. Então, eu tenho aqui uma massa, uma massa recheada, inspirada nas massas recheadas de bolonha. Um prato bacana, fácil de fazer, gostoso. Pode fazer coletivamente, com seu filho, seu namorado, seu amigo. Põe no forno, tira e come. É uma sugestão. Aqui nós temos um casamento gostoso. O presunto está na medida. Usei pouco sal porque eu tenho aqui o parmigiano em cima e tenho o presunto cruz. Os dois têm sal. Quando vão para o forno, o sal ressalta. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E vinho acompanhar? Olha, você pode acompanhar com o lambrusco, que é o vinho típico ali da Emília Romanha. Ou pode acompanhar com outros vinhos. Tem o Sandiovese Romanha, que é um vinho típico, feito com a Sandiovese. Ali da região, se usa muito com as massas. Um vinho com uma acidez um pouco mais importante. A acidez aqui é importante para tirar a puntuosidade. No caso, vai combinar com o frutado do tomate. Fica um casamento harmônico. Sob o ponto de vista gustativo e também na questão da limpeza do paladar. Ou você pode usar outros vinhos de Sandiovese, feitos ali na região. Na Umbria, você tem ali bons vinhos feitos na própria Toscana. Ou seja, um vinho que tem uma boa acidez para combinar aqui com o tomate, com essa tendência frutada do tomate. E para poder fazer um trabalho gostoso, sem passar por cima aqui do meu preparo. Presunto cru tem personalidade, mas aqui ele está suavizado por outros ingredientes, como a ricota combina bem. É a dica que eu deixo para vocês. Saúde! Até o próximo Primo Nizar. E até o próximo Primo Nizar.